É o sexto canal que eu tento fazer, é uma bosta de um canal que dá muito errado. É o seguinte, eu tinha um canal com trilhões, eu tinha um canal com um milhão e meio de inscritos. Daí, beleza, eu fui na roça lá do... como é que é o nome do Fiquei Filho da Pública do Caralho? Na roça do Alan, né, eu acho que é assim o nome dele, eu nunca vi ele, primeira vez eu vi lá na roça. Daí, eu perco meu celular lá, eu perco meu celular lá, beleza, aí meu canal tá lá dentro, foda-se, perdi um milhão de inscritos. Não, beleza, tranquilo. Filho da puta, eu vou te matar, hein. Filho de graça, eu tô com os balões da porra. Calma, peraí, peraí, calma, peraí, calma. Voltando aqui, sem assunto, eu vou estar trazendo mais um canal. E eu vou gravar vídeo de Xbox 360, ninguém gosta, mas daí, foda-se. Eu vou trazer, porque é a única coisa que eu tenho. Tá aí, foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam nessa bosta de canal. Que é pra ser um canal, né. Mas daí, papinho, se inscreva no canal, falou, curte os meus vídeos, adicione aos favoritos e falou. No! Olha, look!